É o canal Brasil Notícias chegando e trazendo mais informações pra vocês Gente, quando nós falamos que essa turma são um bando de pilantras Gente da pior qualidade Não vou dizer todos não Infelizmente tem muitas pessoas que estão ali iludidas Mas eu vou dizer assim, existe uma parcela dessa turma Que são um bando de vagabundos Aí tem gente que acha ruim Se liga aí que vocês vão ver o que o MST fez É a turma que defende que cada um tem o seu quinhão de terra Briga pra cada um ter o seu pedacinho de terra Mas é como diz o ditado Como eu sempre repito aqui, eles defendem a causa, mas não atuam por ela E a covardia, gente, dessa turma é absurda É absurda Por isso que eu sou a favor do fim do MST Do fim do MST Mas primeiro Vamos aqui Ao nosso Primeiro Ao comentário de abertura, né? Do nosso vídeo Deixa eu ver quem tá aqui Enil Lopes Esse é o cúmulo do fascismo É democrata Mas com a democracia da Coreia do Norte Ele escreve no vídeo E o Randolph quer que STF Mande prender empresários por conversas no WhatsApp Tá aí Enil Lopes, um abraço Valeu, meu amigo Bom Aí vamos aqui Hoje, 19 de agosto de 2022 Veja só, gente O governo Bolsonaro Ele fez uma coisa Que nenhum governo antes dele fez Foi a maior reforma agrária desse país O PT desde os anos 80 Vem prometendo a reforma agrária Na eleição Que o Collor ganhou Eles prometeram Não ganharam as eleições Na eleição do Fernandão Eles prometeram Mas não ganharam De novo Fernandão Eles prometeram Mas não ganharam E na eleição de 2002 Eles prometeram Ganharam Aí veio 2006 Eles prometeram Mas não já tinham ganhado Mas ganharam de novo Aí na eleição de 2010 Eles prometeram Pô, mas oito anos Não tinham prometido oito anos Mas ganharam de novo Aí veio a segunda eleição de Dilma Pô, caraca, mano Oito, oito, dezesseis Quatro Oito, oito, doze anos Mas peraí A mesma promessa Prometeram de novo 2018 A mesma promessa Graças a Deus Eles perderam Bolsonaro Ele distribuiu Mais de 360 mil Títulos de terra Que é diferente Daquilo que o PT Entregava O PT entregava Um termo de posse O que que é um termo de posse? Ele te dá direito Ele te dá direito Cultivar Ele te dá direito Plantar ali Colher Ele não te dá direito De ser dono Entenda Você pode construir Você pode trabalhar Mas não é teu Bolsonaro Bolsonaro deu Titularidade de posse O que que é a titularidade? É uma escritura É uma escritura É um documento Que diz Esse terreno É teu Você pode pegar ele Jogar num carrinho de mão E levar pra onde você quiser O terreno é seu Se você morrer Os teus filhos Herdam Se você precisar vender Não tem problema É seu Você vai no cartório O termo de posse Não A gente viu reportagens Até do Fantástico Da venda ilegal Dessas terras Com Bolsonaro A terra é sua Você vende Você bota no bolso Você faz o que você quiser com ela O PT passou o tempo todo Prometendo isso 14 anos de governo O PT E o PT não fez Aí veio Bolsonaro Em 3 anos e meio Presta atenção Você teve 30 anos Você teve De Do governo Collor Até o governo Bolsonaro Até 2019 Do governo Collor Lá nos anos 90 Início dos anos 90 Até o governo Até 2019 2018 Nada De ninguém fazer nada Bolsonaro Entra em 2019 E em 2022 Até agosto De 2022 Início de agosto De 2022 Governo Bolsonaro Já entregou Mais de 360 mil Títulos De terra O que quer dizer isso? Isso significa Que você pode somar O governo Collor Você pode somar O governo Itamar Franco Que foi o que Substituiu o Collor Você pode somar Os dois governos Do Fernandão Você pode somar Os dois governos Do Lula Você pode somar O um governo O governo Um governo e meio Da Dilma Mais o outro Tequinho do governo Do Michel Temer Pode somar tudo Pegue o que Todos eles Fizeram juntos Na reforma agrária Em 30 anos Bolsonaro Superou Eles Juntou todos eles E Bolsonaro Bateu 360 mil Isso aqui Gente Pra quem realmente Luta Pela reforma agrária Era pra ser Uma das maiores Conquistas Pra esse pessoal Que defende A reforma agrária Era pra Comemorar Fogos de artifícios Era pros caras Falar Putz Até que enfim Nego Tá há 30 anos Esperando pelo Quinãozinho de terra Né Vê eu sair agora Só que aí A gente vê Uma ação contrária Presta atenção Nessa matéria Olha só Isso aqui Gente Parece que a gente Parece que nós Não estamos falando De um pessoal Que se diz Né Defensores Criticaram Bolsonaro Quando o Bolsonaro Foi eleito Disseram que Bolsonaro não ia Fazer a reforma agrária Criticaram o presidente Olha só MST Ó MST Grave a sigla Tá MST Impede Impede Entrega De títulos De propriedades No Pará É isso que vocês estão ouvindo O MST Impediu Que o INCRA Entregasse Terras A quem Estava guardando Ele impediu Que pessoas Se tornassem Donos do seu pedacinho De terra Eles impediram Ó O grupo Que clama Pela reforma agrária Impediu Que o INCRA Fizesse a reforma agrária Eleição Gente Os caras querem Lula de volta Eles não querem Reforma agrária Eles não querem O povo liberto Eles querem É Lula de volta E o povo E o povo Preso De trabalhadores Não tem nada Militantes Do movimento Dos trabalhadores Sem terra MST Impediram O Instituto Nacional De colonização E reforma agrária INCRA De entregar Títulos de propriedade Às famílias Do assentamento Palmares Localizado No município De Pará Opebas No Pará O caso Foi registrado Na quinta-feira Dezoito Ontem Você está entendendo? Eles passaram O tempo todo Brigando por isso aqui As narrativas Queremos reforma agrária Queremos o nosso Pedacinho de terra Mas na hora De se entregar A terra Os caras não deixaram Em nota O INCRA Em nota O INCRA Lamentou a postura Do MST E explicou Que a entrega Dos títulos Teve de ser Suspensa O INCRA Ressalta Que a titulação Integra o conjunto De ações Do Programa Nacional De Reforma Agrária Informou o órgão A ação promove Segurança jurídica Garantia a sucessão Familiar O que é a garantia Da sucessão familiar? É a herança O termo de posse Que o PT dava Não fornece A vocês A essas pessoas O termo de posse Você morreu O teu filho Não é dono mais Aqui A titularidade Você morreu Os teus filhos Os teus netos Foi da tua família Vai ter direito E permite O acesso As políticas De apoio A agricultura O instituto Condena o fato E em respeito As famílias Do assentamento Palmares Garantirá A entrega Dos títulos Aos beneficiários Em nova Data Fazendo valer Seus direitos Nova política Dica de reforma De reforma agrária Vamos lá Vamos entender Isso aqui Desde 2019 O presidente Jair Bolsonaro PL Transformou o programa De reforma agrária Brasileira O modelo aplicado Anteriormente Que consistia Em desapropriação De terras improdutivas E instalações De novos assentamentos Deu lugar A titulação De propriedades Rurais Aos agricultores Que já ocupavam Terreno Mas não tinham Sua situação Fundiária Regularizada A política De assentamentos Com base Em desapropriações Iniciada Durante a administração De José Sarney Reverberou Nas gestões De Fernando Collor Itamar Franco FHC Lula e Dilma Mas perdeu O ritmo Com a ascensão De Temer Ao Planalto E praticamente Foi extinta No atual Governo O INCRA Deu ênfase A política De titulação Porque acredita Que essa medida Melhora a qualidade De vida Das famílias Dos assentados Explica Geraldo Melo Filho Presidente Da autarquia Ele afirma Que a reforma Agrária Não parou Apenas Mudou O foco Isso reduz A evasão Permite aos assentados Acessarem novas linhas De créditos A nova política Acompanhada Pelo Tribunal De Contas Da União TCU Permitiu Que mais de 360 mil Coisa que não Aconteceu Em 30 anos Famílias Tivessem Suas situações Regularizadas Um recorde Quase 100% Dos títulos De Quase 100% Dos títulos De propriedade Beneficiam Pequenos Proprietários Rurais E uma coisa Que é interessante É que falam Que Bolsonaro É machista Você sabia Que 90% Desses títulos São entregues A mulheres Não aos homens Vocês sabiam disso? Mas Bolsonaro É machista Deixa eu ver Que o assinante Pode ler Uma reportagem Completa Sobre a decadência Do MST Ao clicar Neste link Tem um link Aqui Para quem quiser Vir Bom Está aqui a matéria Sabe por que O pessoal Aqui do MST Não deixou Entregar As titularidades? Porque As famílias Queriam receber Esses títulos De terra Iam de fato Ver Quem é o governo Que preza Pelo trabalhador Pelo agricultor Ao entregar Ao permitir Que essas pessoas Recebessem O seu quinhãozinho De terra A esquerda Ia perder O voto Dessas pessoas Eles não estão Preocupados No bem estar Dessas pessoas Eles estão Preocupados No quanto Eles podem Usar Essas pessoas Porque se Essa turma Do MST Realmente Viesse preocupada Com reforma agrária Com bem estar Dos latifundiários Eles teriam permitido Independente De quem fosse O presidente Da república Se está fazendo Pelo povo Ora É bom Mas como não é Lula E como não é A escravatura Lulopetista Que está lá Escravizando as pessoas Então não tem que impedir Então você vê O medo dessa turma É que Bolsonaro Cresça Por fazer o que é certo O PT quer voltar E segundo a matéria Aqui Tem praticamente 100% Das titularidades Entregues 360 mil Família Gente Botão valeu demais Se você gostou Do nosso vídeo Da nossa matéria Vamos aqui Para os comentários Ver o que o pessoal Está comentando Deixa eu ver aqui Gente Anderson Meu amigo Anderson Ele escreveu Aqui Tenho 49 anos E também tenho Um cara de menino Fagundes Rapaz Daquele negócio Lá pegou mesmo Também tenho Um cara de menino Fagundes Bebê O Haddad Tem 59 anos E tem cara De quem saiu Correndo em Direção ao banheiro Rapaz É isso aí Tamo junto Haddad foge De Sabatina Da Jovem Pan Rapaz O homem picou A mula Não quis ir não Ficou com medo Medinha Correu pro banheiro Anderson Ele escreveu Aqui novamente Minha lista Aqui em São Paulo Já está quase Montada Presidente Jair Messias Bolsonaro PL 22 Olha a dica Aqui hein gente Governador São Paulo Tarsígio Gomes de Freitas Né Ele colocou Aqui BR 10 BR 10 Senador Ele colocou Em São Paulo Ele colocou Aqui Marco Marcos Pontes PL 222 Deputado Federal São Paulo Fernando Lisboa PL 2226 Né Faltou aqui Faltou o estadual Só Faltou só o estadual Aqui hein O Anderson Mas já tem a lista Fernando Lisboa Né O Tarcísio Bolsonaro E o Marcos Pontes Ali Haddad Foge de Sabatina Da Jovem Pan Marcar o coração Aqui ó Faltou só o governador O deputado Né Ah não Peraí Deixa eu só Só ver aqui O detalhezinho Que eles Qual foi o que Faltou aqui Anderson Ah é O deputado estadual Que tá faltando Aqui Né Só faltou ele Bom Gente Tá aí a matéria Daqui a pouco A gente tá de volta Um abraço Fiquem com Deus Fui